Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Derramai a vossa misericórdia sobre a obra Coração Fiel. Abençoai o Santo Padre, o Papo, os nossos bispos e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Que bom te encontrar nessa segunda-feira, 14 de fevereiro. Eu, Padre Delton, quero abençoar você nessa segunda-feira tão especial. Hoje vamos encerrar o Cerco de Jericó, que vai acontecer todo mês, tá bom? É, hoje às 20 horas, aqui no quintal do meu Senhor, a Missa da Misericórdia, no clamor do Espírito Santo. Man, traga sua vela, eu quero abençoar e rezar com você no dia de hoje. E já agora, eu, Padre Delton, quero pedir que o Senhor te visite. Hoje, segunda-feira, precisamos agarrar firme nas mãos do Senhor. Para quê? Para que durante essa semana, não nos apartemos do seu amor infinito. Eu quero também agradecer você que tem ajudado nossa comunidade. Vamos chegando à metade do mês e é muito importante lembrar os nossos amigos fiéis e todo o sistema coração fiel de comunicação depende da doação generosa de cada um e de cada uma. Que Deus lhe pague, que Deus lhe abençoe. Quando contemplamos o mistério de Cristo, pode vir ao nosso coração uma pergunta. Como é possível que Jesus tenha sofrido tanto? A única resposta plausível é que Ele sofreu por amor a mim, por amor a você. Os 33 anos de Cristo neste mundo não tiveram outro objetivo senão dar glória a Deus por meio da salvação dos homens. Ele, Jesus, filho de Deus, não merecia sofrer, mas quis padecer para que eu e você pudéssemos merecer o céu. Ele sofreu tudo. A pena máxima, a pobreza máxima. Jesus nasceu pobre e morreu paupérrimo, viu? Sabe aquela expressão? Fulano, não tenho de cair morto. Jesus. Quando Ele morreu na cruz, teve que encontrar um túmulo emprestado. Quanta ignomínia Jesus padeceu. Por quê? Porque te ama. Porque me ama. E este amor é tão poderoso, é tão intenso, que quer nos salvar. O ponto mais alto da vida de Cristo foi o patíbulo da cruz. Que amor. Que loucura de amor. Quando conhecemos e admitimos esse amor, sentimos vontade de retribuir. É isso que faz com que vários rapazes e moças casados e solteiros queiram se consagrar a Deus. A experiência da comunidade coração fiel. Por que deixar a comodidade do mundo para se oferecer ao Senhor? Não há outro sentido, senão a descoberta desse amor imenso de Jesus por nós. Que pena. Tantas pessoas serem ingratas. Eu já falei isso várias vezes. Um dos sentimentos mais duros de se ver nos outros é a ingratidão. Como uma pessoa pode ser ingrata? A Jesus que nasceu tão pobre, perseguido desde criança, ignorado na sua juventude, traído na sua vida adulta, assassinado de um jeito tão cruel. Não podemos ser ingratos. Hoje te convido a renovar sua prece e seu louvor a Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, da saúde. Obrigado por nos enviar seu Filho. Querido Jesus, meu amigo, meu Mestre, meu Senhor. Obrigado pela sua paixão, pelo seu cuidado. O seu olhar alcançou meu coração neste dia. A sua graça me visita neste momento. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não prestei atenção, pelas vezes que eu fui ingrato, pelas vezes que eu fugi das tuas palavras. Quero hoje, Senhor, renovar meu propósito de te seguir, de te amar, de te honrar. Quero hoje, Senhor, declarar, tu és meu Deus. E quero permanecer na tua presença. Maria, minha boa mãe, interceda por mim, interceda por nós, interceda por toda a família, coração fiel. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Do Coração Do Coração Do Coração Do Coração Legenda Adriana Zanotto